Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. O que é mais importante? O que a Palavra de Deus diz? Ou são as opiniões humanas? Você já parou para observar que a Bíblia está sendo cada vez mais desprezada? A autoridade bíblica está sendo retirada de cena para que seja dado lugar a qualquer presunção de autoridade humana maluca e sem nexo. E ainda tem coragem, muitas pessoas ainda têm a coragem, a petulância, a arrogância de insinuar que o que a Bíblia diz é que não faria sentido. Amigo, nós temos que ser atalaias de Deus em nadarmos contra essa maré e fazer o contrário disso. Que é o certo. Em Jeremias capítulo 36, o profeta simplesmente quase que desaparece de cena para dar lugar à Palavra de Deus, que deve ser anunciada publicamente a todos os níveis da sociedade. O povo, os trabalhadores, o governante e todos os ministros. E nessa jogada aí, o profeta não é nada mais do que o porta-voz dessa palavra. Serviço de profeta mesmo. Ser porta-voz. Isso não diz nada a você. Que lugar que a Palavra de Deus tem na sua vida? Quando você estiver lendo Jeremias capítulo 36, pense nisso. A Palavra de Deus para você é uma coisa que fica para os cantos? Ou, pelo contrário, você ama tanto a Bíblia que você gosta tanto de ler a Bíblia que você não se contenta e quer que todo mundo também saiba o quanto a Bíblia é boa? Você tem procurado exaltar a Palavra de Deus, amigo? Olha, assim como naqueles dias sombrios do Israel antigo, o rolo de Jeremias pode ser encontrado, você também, por mais sombria que seja a sua vida, você pode encontrar um refúgio na Palavra de Deus, sabia? Você deve estar pensando, é, pastor, mas não é fácil. Eu sei, eu sei que não é fácil. Principalmente se você for ousado. Quando ousaram ler as palavras de Jeremias diante dos príncipes, o rei simplesmente pegou a Bíblia e tacou no fogo. Mas leia Jeremias 36 até o final e veja que, pelas escrituras, a vitória final é do Senhor. Podemos contar com isso? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.